Oi pessoal, uma das grandes satisfações e alegrias para um extensionista rural ou um assistente técnico também é quando nós podemos atuar de tal forma a transformarmos para melhor a vida das pessoas que vivem e trabalham no campo. O vídeo de hoje apresenta para vocês um equipamento que possibilitou essa transformação. É com muita alegria que apresentamos hoje no Cultura da Roça este equipamento que contribui hoje já com várias famílias melhorando o trabalho delas, minimizando o esforço, possibilitando para que as pessoas mantenham a sua atividade laboral do campo e dali obtenham o seu sustento. Então a nossa ideia, agradecendo especialmente o meu amigo e colega José Orlando Ponce, o idealizador desse projeto e que nós pudemos contribuir. Queremos apresentar então o passo a passo da montagem desse equipamento para que vocês possam, da mesma forma que essas pessoas serem beneficiadas, com essa tecnologia gratuita, de baixo custo e dificilmente vocês encontrarão algo de um valor tão barato e de um custo-benefício tão elevado. A seguir apresentamos então o passo a passo dessa tecnologia. A vocês tem que fazer trabalhos aqui no sério ráp diminish. Mas, farem a toda a nossa formula. Tchau, tchau. Tchau. Um diferencial dessa bomba aqui para a bomba do hélio que vocês puderam ver no vídeo anterior, pensando principalmente no preparo de caudas biofertilizantes, a própria cauda bordalesa, sulfocálcica, caulim. O sunraud que nós apresentamos no controle da mosca das frutas, são caudas que têm produtos que a solubilidade não é muito boa. Então, pensando nisso, um defeito que a gente pensa principalmente das bombas costais de 20 litros e também da bomba motorizada, ela não faz uma recirculação do produto, apesar de que em cada bombada há uma mistura da cauda no reservatório, mas logo em seguida ele sedimenta. Então, pensando nisso, vocês podem observar que seguindo o sentido da água, da cauda, que vem daqui do nosso galão, daqui do lado, pode ser qualquer reservatório, independente do volume, pode ser de 5, de 1 litro até 1.000 litros ou mais, vocês que escolhem. O sentido da cauda vem sempre para cá, conforme nós mostramos nas setas. E aqui que está a diferença. Nós colocamos um T, então essa mangueira aqui é a mangueira de abastecimento que vai chegar aqui na nossa haste de pulverização, mas nós colocamos nesse T aqui uma chave para que haja a recirculação do produto dentro do tambor. Então eu vou ligar a bomba E vocês vão poder observar que ela vai recircular muito bem a nossa cauda. Enquanto isso, eu fecho um pouco mais aqui, não vou deixar totalmente aberta, deixo um pouco fechada. E lá eu tenho o funcionamento normal da minha haste de pulverização. Essa é uma melhoria que nós pensamos em fazer, justamente porque esse é um dos grandes problemas que a gente vê nas caudas que nós preparamos na aplicação dos nossos sistemas produtivos. Então não é obrigatório, é opcional, mas para quem quiser melhorar a aplicação, essa é uma forma de fazer. E aí 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 Bom pessoal, eu quero fazer uma demonstração, Apesar dessa mangueira não representar o volume que é baixo, mas ela tem 50 metros. Então eu vou fazer aqui uma aplicação para ver quanto tempo eu levo nesse tratamento de 50 metros. Como eu não preciso bombar e nem preciso ouvir aquele barulho terrível da bomba motorizada, eu posso me concentrar exclusivamente no tratamento, na aplicação. Posso observar alguns detalhes que a planta me mostra, que muitas vezes passam desapercebidos num outro equipamento. Tenho as duas mãos livres para trabalhar, ou seja, eu não canso nenhuma das duas e esse equipamento ele pode ser usado também no tratamento de isonoses dos animais. Por exemplo, se eu tenho um pequeno rebanho, preciso fazer o tratamento, essa haste comprida e o fato de eu não precisar bombar ou ligar um motor, não assusta o animal. Eu tenho mais segurança para trabalhar e facilita todo o processo e o tratamento é muito mais eficiente. Então, chegamos no final. Um minuto e cinquenta. Cinquenta metros de fileira. Um minuto e cinquenta.